E aí pessoal, meu nome é Garden, Luiz Felipe Garden, trazendo as notícias diárias de jogos pra você, aqui no canal da Razer Brasil. Notícia de ontem, mas tão importante que eu tenho que trazer hoje, a E3 foi oficialmente cancelada. O motivo você já sabe, é o surto de coronavírus que tá se espalhando pelo mundo todo. Assim como vários eventos estão sendo cancelados nos Estados Unidos e no resto do mundo, a E3 também foi cancelada. Quem deu a notícia foi a ESA. A ESA, Electronic Software Association, é a empresa que faz a E3 todos os anos. E ela se pronunciou e disse que por conta do surto, de fato, não tem como fazer o evento em 2020. Obviamente, a E3 é um momento muito importante todo ano pra indústria dos jogos, porque é um momento de vários anúncios e várias coletivas de imprensa de várias desenvolvedoras. O grande ponto é que com isso, esse período do ano não pode simplesmente passar batido. Muitas empresas já esperavam pra divulgar notícias e novidades durante esse período, e essas notícias e novidades irão acontecer. Ubisoft, Warner, Microsoft e várias outras empresas que já iriam apresentar na E3, já anunciaram que vão fazer anúncios online. Algumas empresas, como a própria Ubisoft, já anunciaram que irão trazer experiências interativas para que o público possa ficar sabendo do que vem por aí. No mais, a gente fica na expectativa de que esse surto possa ser controlado o quanto antes, e assim grandes eventos possam continuar acontecendo daqui pra frente. E agora uma notícia bacana pra você que é fã de anime. Kimetsu no Yaba Demon Slayer vai ganhar um jogo para PS4, Android e iOS. O anúncio aconteceu na revista Shonen Jump, que traz várias novidades de jogos de anime, como o próprio Dragon Ball FighterZ, que eu sempre tô trazendo aqui, e outros jogos como Attack on Titan. De acordo com a própria revista, o jogo vai trazer ação competitiva de caça aos demônios. Ser meio genérico, não dá pra gente saber exatamente o que esperar, mas sendo um jogo de anime, com certeza vai ser divertido pra caramba. Além disso, como já é tradicional de vários jogos de anime, o jogo também vai ter um modo história, que vai contar a história do anime e do mangá. Previsão de lançamento? Não temos, a gente só sabe que vai sair em 2021. Então fica de olho, porque as novidades a gente traz aqui. E agora uma novidade bastante interessante, vindo diretamente da Polônia. A CD Projekt Red já anunciou seus planos após o lançamento de Cyberpunk 2077. A empresa vai se dividir em três setores que irão cuidar de projetos distintos. Um setor vai cuidar especialmente de conteúdo novo para Cyberpunk, um vai cuidar de conteúdo multiplayer de Cyber Hunter, e o outro vai cuidar de um novo jogo no universo de The Witcher. E aí, se você é que nem eu, fã de The Witcher, já começa a ficar empolgado. Pelo que eles falaram, esse próximo jogo da série The Witcher não vai ser The Witcher 4, então a gente já não sabe se vai trazer de fato Geralt de volta, ou se você vai poder controlar outros personagens como Ciri ou VCmi. Não tem data de lançamento para nada disso que eles anunciaram, exceto do multiplayer. O multiplayer de Cyberpunk 2077 vai chegar só em 2022. Então o próximo jogo de The Witcher, ninguém nem sabe nem faz a menor ideia de quando pode chegar. É isso aí pessoal, essas foram as notícias de hoje. Um grande abraço e até amanhã.